Amém! Então, ontem é Rebeu... 12, versículo 14. Deus trabalhou ontem muito bom e... Entendo que hoje não é diferente. Ontem teve, pô... Samuel, nossa amiga, ele aceitou Jesus, agora tá sentado ali com a gente. É isso que eu fiquei mais feliz, cara. Quando ele veio aqui na frente, eu comecei a chorar e eu falei, pô... Só isso me deixou realizado ontem. Quem achou antes, amém? Amém! Amém! Vamos lá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém! O que que eu entendi dessa palavra? Amém! Seguir a paz com todos. Bom, não adianta a gente vir pra cá da glória a Deus, chorar, não sei o quê, prestar adoração, se a gente não estiver em paz com o irmão que tá do nosso lado. Ah, não, tô de briguinha, eu não vou falar com esse daqui. Ah, não, você daqui falou de mim. Ontem, então, eu não vou falar com ela porque, sei lá, esse daqui fica me zoando e tal, eu não quero falar com ele. O que que adianta? Deus mandou seguir a paz com todos. Não é nem aqui dentro da igreja. Às vezes, lá na escola, alguém fica te zoando ou alguma menina que tem birra contigo e você ficou aqui não sei o quê. Ah, não, ela é inveja, eu não vou falar com ela. Não, eu não gosto dela com sei o quê. Gente, Deus mandou seguir a paz com todos. É... É isso, é isso. Santificação. O que que significa santificação? Santificação é separação. É você buscar santidade, é você buscar separação das coisas do mundo e você vir para as coisas de Deus. Eu sei que na nossa cidade é muito difícil porque o mundo oferece muitas coisas. É bebida, é droga, é várias coisas que o mundo oferece para a gente. E uma vez mesmo já aconteceu comigo, eu já falei isso algumas vezes lá atrás na salinha, quando tinha nossa reunião, que eu fui na festa de um amigo meu e minha mãe e meu pai me levaram lá, me deixaram lá e voltaram, porque eles tinham outro compromisso para fazer. E lá, meu amigo pegou a bebida e deu na minha mão e falou, não bebe aí, seu pai, sua mãe não está aqui mesmo, ninguém vai saber, você vai beber. Aí me ofereceu isso umas duas ou três vezes. Eu falei, não vou. Aí ele falou, por que cara, ninguém vai saber não. Eu falei, não, mas ninguém vai saber, Deus está sabendo. Eu falei com minha mãe, eu cheguei em casa. Se eu quisesse beber, eu tinha bebido e minha mãe não ia saber, minha mãe. Meu pai só ia chegar, só chegou dez horas, dez e meia, eu ia beber e minha mãe não ia saber. Mas o que é que eu me preocupei? Eu não me preocupei com minha mãe e meu pai brigarem comigo, não. Porque muitas das vezes, ah, eu vou fazer isso aqui na escola. Ah, você é carente, você não faz por quê? Vou fazer isso aqui na escola. Ah, tia Zaire não está vendo, tia Zaire não está vendo. Meu pai está lá, o pastor Joel não está lá. Eu vou fazer mim e o menino vai ver. Você tem que pensar que o Espírito Santo está te acompanhando. A mãe fica te rodeando e muitas das vezes, ah, como é que eu evangelizo? É falando de Deus toda hora? Não, muitas das vezes você não tem a oportunidade de falar de Deus, mas pô, você com suas atitudes, você sendo diferente na escola, no meio do que não são evangélicos. Pô, aquele garoto ali, pô, aquela menina ali, quero ser que nem ele. Aí a pessoa vai chegar, pô, você é diferente, o que aconteceu? Não sei o quê. Você vai começar e isso aí você vê a oportunidade de você falar da palavra de Deus. É... A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Diz que a gente tem que sempre buscar a santidade. E é isso que eu entendi dessa palavra. Eu darei a oportunidade no nome de Jesus. Aplausos.